No Low Battery de hoje, vamos descobrir os novos aparelhos da Huawei, dizer adeus ao produto da Apple que mudou a indústria da música e contar-te tudo sobre a nova rede social onde podes ser real. Vamos a isso? Como é que é, malta? Tudo bem? Duas semanas depois, cá estou eu para que não vos faltem as melhores novidades do mundo da tecnologia. Fico sempre duas semanas em pulgas para voltar. Ainda por cima, queria muito mostrar-vos a minha t-shirt. Conseguem adivinhar há quantos anos tenho esta menina? Hum, esse branco já nem está bem branco, está assim um cinzento. E os borbotos, eu aposto 20 anos. Nossa, 20 és? 20 anos. O que? Bem, já temos um vencedor, não é? Que vamos um episódio por aqui. É para ir embora? Vá, Joana. Estou a brincar, lancem o update. O Instagram está a testar um feed de ecrã inteiro, como o TikTok. Cada vez mais as apps se parecem umas com as outras. Este novo feed ainda está em testes, mas basicamente surge porque o Instagram quer dar mais destaque ao vídeo. E funcionaria também para fotos mais altas. Na verdade, isto é algo que os influencers já fazem, para a foto ocupar o teu feed quase inteiro e tu mais facilmente deixares o teu like. E funciona contigo. É provável, isto é inconsciente, não é? Vou experimentar. Vais publicar uma foto grande a ver se eu me deixo like? Eu deixo-te sempre like, Larissa. Mentira. Quando apareces... Pois. Culpa ao algoritmo. Basicamente, os botões de adicionar um post dos gostos e das DMs continuam no mesmo sítio, bem como os de cá de baixo, da Home, Explorar, Reels, Compras e Perfil. Entretanto, já começaram a testar esta atualização em alguns dispositivos. É sim, pessoalmente eu não gosto de nada quando as apps fazem mudanças. Até me habituar faz-me confusão e eu gosto das coisas como já eram. Já estava habituada, entendes? É só com as apps? Ou és contra a mudança de qualquer coisa? É mais com as apps. Imagina que mudávamos aqui o cenário do Little Battery. Desde que tivesse o Harry Potter na mesma, eu aceitava. Diretamente de Milão, a Huawei apresentou novos wearables e telemóveis. E o Bernardo esteve lá a fazer inveja a quem queria estar em Milão a comer pizzas e massas. Bem, entre as novidades temos novos relógios, como o topo de gama, que traz um novo modo de treino para mergulho livre, o Huawei Watch GT3 Pro. O mais virado para os jovens, com um design retangular e que atende e faz chamadas por Bluetooth sem ter um telemóvel por perto, o Huawei Watch Fit 2. O primeiro dispositivo wearable da Huawei que coloca um medidor de tensão arterial no teu pulso, o Huawei Watch D. E o Huawei Band 7, que vem rivalizar diretamente com a Mi Band 7, que deverá ser anunciada em breve. Foi também anunciado um monitor de atividade física, o Huawei S-Tec. E claro, dobráveis. Parece que vieram para ficar. Foi anunciado o Huawei Mate XS 2. Pesa apenas 255... 255 gramas? Ai, o que eu ia dizer agora? Não usem isso contra mim, nunca não vi. Não vos admito. Pá, ponham-me aqui toda ranhosa. Humilhem-me como vocês quiserem, mas nunca há a dizer gramas no feminino. Tem uma superfície ultra plana, minimalista e natural, o que pode parecer estranho para um dobrável. Mas, de acordo com o Huawei, o movimento da dobradiça e do ecrã são sincronizados com precisão. Quanto ao ecrã, tem 7.8 polegadas quando está aberto e 6.5 quando está dobrado. Além disso, permite um carregamento de 90% em apenas 30 minutos. No interior, traz um Snapdragon 888 4G. Tem também 3 câmaras traseiras, a principal de 50 megapixels, uma ultra grande angular de 13 megapixels e uma telephoto de 8 megapixels. E a selfie também tem 13 megapixels. Todos estes produtos acabam por juntar moda, tecnologia e saúde. 3 áreas que são cada vez mais aliadas aos wearables. Pena não aparecerem no meu pulso ou nas minhas mãos, como que por magia. Não podemos fazer aparecer aqui, como no último episódio com o Bernardo. Eu vi, também mereço. Hoje não dá, Joana, mas sabes que há outras coisas que podes receber gratuitamente. Olha, conta lá, malta, as novidades sobre Fall Guys. Só porque és tu a pedir, Larissa. Pois é, malta, Fall Guys vai passar a ser gratuito. A partir do dia 21 de junho, vais poder jogar Fall Guys gratuitamente em todo o lado. Até agora, só podias jogar nas consolas da geração anterior e PC, mas a partir dessa mesma data, vais poder jogar na PS5, Xbox Series S e X e também na Switch. Além disso, vai passar a ter crossplay e crossprogression. Ou seja, vais poder jogar na tua Switch com a malta da Xbox e se começares a jogar numa plataforma, o teu progresso vai ficar registado, mesmo que comeces a jogar noutra. Por falar em progresso, sabiam que a Apple vai descontinuar o iPod Touch? É sim, eu nunca tive um iPod, mas a minha irmã deixou-me brincar com o dela. Era dos primeiros, um clássico. Para quem passava a vida a ouvir música, era uau-os ter um iPod naquela altura. Sinto que estou aqui a ficar nostálgica. Se calhar, fazemos um throwback. Pois é, malta, 20 anos depois, a Apple despediu-se do iPod. O modelo mais recente, o iPod Touch, vai ser descontinuado. E com isso dizemos adeus aos iPods. Era o resistente a aguentar as tropas. Eu dava bem para a tropa, se conseguisse fazer uma flexão. Uma só. Uma. Sem os joelhos no chão. Não sei se vocês têm noção, mas estes aparelhos revolucionaram a indústria da música. E no seu pico, chegaram a representar 40% das receitas da Apple. Mas em 2014, já tinha caído para 1,25%. A primeira versão foi lançada em 2001 e foi o primeiro leitor MP3 a entregar mil músicas num dispositivo compacto e portátil. Eu sei que isto agora não parece nada, porque podes ter músicas infinitas em serviços de streaming, como o Spotify, mas naquela altura, mil músicas era muito. Além disso, o iPod também foi inovador, porque era bonito e tinha uma interface simples. O que o iPod trouxe não foi só um player de música, mas sim um ecossistema com o iTunes que te permitia sincronizar automaticamente a música. Porque até então, se quisesse ouvir música no teu dispositivo móvel, quer fosse um Walkman ou Jukebox, tinhas que converter músicas manualmente em CDs e organizar também manualmente a tua biblioteca. Ixi, que trabalheira. Qual foi aquela música que deu mesmo trabalho, mas que valeu a pena? Estavas sempre a ouvir. Ah, todas da Avril Lavigne na altura. E da Britney Spears. Portanto, na prática, o iTunes era uma loja de música e um sincronizador. Depois do modelo clássico, vieram aperfeiçoamentos com mais capacidade de armazenamento, telas a cores e capacidade de reprodução de vídeo. A versão touch foi atualizada pela última vez em 2019 porque se mantinha popular como um dispositivo iOS básico para crianças ou como uma ferramenta de teste acessível para criadores de aplicações. Se nunca tiveste um iPod touch e até gostavas de ter para colecionar, boas notícias vão continuar a ser vendidos até o stock acabar. Então agora com a escassez toda a gente quer. Pois é vintage. Como é que te sentes? Não quero falar sobre isso. Mas vá, também não é motivo para ficarmos tristes. 15 anos de existência para uma linha de produtos de tecnologia é algo bastante raro. A verdade é que hoje este aparelho já não é necessário. Temos isto nos nossos telemóveis. De qualquer forma, ficaram agora guardados na nossa memória e na nossa gafetinha. Lá vai o tempo em que era o iPod que nos punha a abanar a cabeça. Para quem não conhece, Dead by Daylight é um jogo de terror em que uma pessoa é o assassino e os outros têm de sobreviver. Ou vice-versa. Eu preferias ser o assassino ou quem tem de sobreviver? Eu adoro os jogos de sobrevivência. Pensar em ter um bunker, ter uma mochila com os meus essenciais. Vive muito isto. Imagino-me com um arco e flecha, porque eu sei fazer. Não sei fazer uma flexão. Sei fazer tiro com arco. A matar os zombis todos. Bastante catniss, Everdeen, da tua parte. Eram da minha equipe, a vocês. No zombie apocalipse. Eu acho que eu transformava-me em um homem nos 5 primeiros segundos. Ah, então levavas logo com uma seta na testa. Lamento, Larissa, mas... Não, está tudo bem. Vamos continuar, semana. Basicamente, quando eu li esta notícia, pensei que estivesse a sonhar. Mas num daqueles sonhos mesmo estranhos, sabem? Que nada faz sentido. Então não é que vai ser lançado um simulador de encontros com 4 personagens de jogo? Personagens que são assassinos. Então e como é que vai ser? Basicamente, no meio de uma praia, vais poder seduzir um dos assassinos que estão agora desenhados de uma forma mais romântica. O jogo chega no verão, mas só para PC, através da Steam. É desenvolvido pela PSYOP, que também criou um Dating Simulator com o Colonel Sanders, a cara da cadeia de restaurantes do KPFC. Além do Dating Simulator, também anunciaram um crossover com Resident Evil intitulado Project W, uma colaboração com Attack on Titan, um update para o jogo mobile e um novo capítulo original chamado Roots of Dread. Ui, muita coisa. Mas para mim ganhou logo com Resident Evil. Ah não, para mim é mesmo simulador de encontros com assassino. Roubaram o teu coração. Literalmente. Já reparaste que todos os dias descobrimos coisas sobre a Larissa? Muitas destas novidades partiram de rumores. Agora, se surgiram porque alguém se lembrou de inventar o rumor e até pensaram que era boa ideia, ou se o rumor tinha alguma base de verdade, nunca saberemos. Mas já sabem que nos rumores que vos contamos aqui no Low Battery podem confiar. Se depois não for em verdade, a culpa é da produção. Ei, andas a prender com o Bernardo. O que é isto? Vá, lançamos aí a próxima rubrica. Pronto, Larissa, não te quero irritar. E já que estamos a falar de rumores, vocês já sabem o que aí vem. É o Trumor. Ao que parece, o Samsung Galaxy S23 Ultra poderá vir com câmera de 200 megapixels. Sentiram? Sentiu-me entusiasmo. Até agora não há nenhum telemóvel que tenha um monstro de uma câmera de 200 megapixels. O sensor já tinha sido lançado pela Samsung em 2021, mas optaram por não colocar nos telemóveis lançados nesse ano. Tanto o Galaxy S22 Ultra como os modelos S21 e S20 Ultra foram equipados com um sensor de 108 megapixels. Mas, ao que tudo parece, há uma nova versão do sensor que pode chegar já no próximo ano. Não sabemos quais serão as melhorias, mas a verdade é que este sensor pode ajudar a Samsung a dar um saltão enorme no que toca à qualidade fotográfica. Aliado a uma boa capacidade de processamento, tem a receita perfeita para uma máquina fotográfica profissional de bolso. Bom, espera é que as baterias não sejam aqui como as do Low Battery. O quê? Já só temos 1%? Já conheces a BeReal? É uma nova rede social que só te pede 2 minutos e uma foto sem filtros por dia. Foi lançada há 2 anos, mas mais recentemente tem ficado mais popular. Basicamente, o objetivo é que mostres o teu dia-a-dia da forma mais natural possível. Recebes um lembrete diário em horas aleatórias e tens 2 minutos para tirares uma foto. Aquela selfie nos jovens. Pior, na Sanita. A aplicação tem acesso à câmera frontal e traseira para que possas captar os dois ângulos ao mesmo tempo. Para o caso da Sanita, se calhar não é boa ideia. A única forma que tens de partilhar essa foto é através da app com os teus amigos. E não há gostos nem anúncios. Todo o conceito retira a pressão que as redes sociais impõem de sermos perfeitos. Eu acho isto boa ideia e acho que vai ajudar muitas pessoas a sentirem-se bem consigo próprias. Somos todos lindos. Até ouvimos o Agir a dizer Ela é linda sem make-up. Aqui no Low Battery também somos lindos sem make-up e damos sempre o melhor para te trazer todas as novidades da tecnologia. Por isso, vamos já começar a preparar o próximo episódio. Entretanto, já subscreveste o canal e ativaste o sininho? Está feito? Então não percam o próximo episódio porque nós também não. E depois desta saída tenho que ir procurar as bolas de cristal. Adeus!